Pois bem, o processo era do Egito a Canaã, do Egito a terra prometida. Agora preste bastante atenção, quando nós ainda estamos no processo, você pode estar longe ou perto, mas ainda é um processo. Você precisa ter cuidado, porque você ainda está no processo. E se você não entender o processo, tem gente que não entende o processo. Ele acha que não está no processo. Irmão, só para você aqui, não conta para mais ninguém, por favor. Tem gente que acha que já está na terra prometida, quando na verdade está em um desertão. Mas o cara se acha. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? É deserto ainda, ainda tem um Jordão para você atravessar. Calma lá, para você não morrer afogado. Cuidado! Agora, uma coisa é certa. Tem Egito, tem deserto, que é o processo. Mas você vai chegar aonde Deus falou que você vai chegar. Deus é fiel. Diga essa frase só duas vezes, está bom? Deus é fiel. Se Ele falou que você vai chegar em Canaã, fica tranquilo. O teu pedacinho de terra está reservado em Canaã. Você vai chegar. Se Deus tiver que abrir mar vermelho, Ele abre. Se Deus tiver que derrotar inimigos, Ele vai derrotar. Se Deus tiver que fazer uma curva no caminho, Ele faz. Eu chego, eu chego. Agora, eles estão chegando na terra. E aí, vejam bem. No capítulo 16 de Êxodo, no versículo de número 14, 13 e 14, diz que num determinado momento do deserto, amanheceu e junto com o orvalho ficou uma camada grossa, uma coisa diferente, umas bolotas assim. Fala, bolotinha. Ficou umas bolotinhas assim. E o povo levou aquilo na boca, um alguém curioso e perguntou, o que é isso? E o nome ficou justamente esse. O que é isso? Porque na língua original, maná, a tradução é, o que é isso? Que coisa é essa? Então, eles comeram aquele negócio. Aí, Deus falou para eles assim, isso aí vai ser o sustento de vocês durante todo o tempo que você viver no deserto. Só a irmã lá atrás que entendeu. Então, receba, minha irmã, se você entendeu essa palavra. Deus está dizendo a mim e a você que desertos serão permitidos na nossa vida, mas que jamais Ele vai nos permitir perecer no deserto. Jamais Ele vai permitir que nós morramos no deserto. Este deserto não é para te matar. Essa luta não é para acabar com você. A luta vem, mas o sustento vem com ela. O que é que Paulo o apóstolo diz? Paulo o apóstolo diz assim, Fiel é Deus, que não deixará, não permitirá que venha sobre vós tentação, tribulação, provação alguma, maior do que podeis suportar. E fiel é Ele, que junto com a provação, mandará junto o escape, meu irmão. Então, Deus nos permite estar no deserto, mas durante o tempo de deserto Ele nos sustenta. Porque o Deus que é fiel para arrancar do Egito, é fiel para sustentar até chegar em Canaã. eles estão caminhando e comendo maná e o povo vai pelo deserto comendo maná participa comigo aí, fala pelo deserto comendo maná é o capítulo 5 versículo de número 12 no dia depois de terem comido do produto da terra complete a frase capítulo 5, versículo 12 no dia depois de terem comido o produto da terra cessou o maná é que o maná era só para o deserto para vocês aqui se acabou o maná é sinal que deserto também Deus nos dá provisão para o deserto mas tem um tempo que Deus fala acabou o deserto acabou e eu sinto que essa noite para algumas pessoas aqui hoje Deus vai falar acabou o deserto é glorioso o maná mas também é bom quando Deus tira o maná e fala vai trabalhar levanta a cabeça vamos lá bola para frente levanta acredite porque a terra está aí agora a terra pode produzir planta nela capina a terra limpa a terra ara a terra crie instrumentos para cultivar a terra porque a terra é tua o fruto também é teu vai lá quando acaba o maná é um sinal de Deus e o sinal é acredite nos teus sonhos agora é a tua hora agora é a tua vez o tempo da dependência acabou é tempo de você caminhar é tempo de você levantar é tempo de você acreditar é tempo de você levantar 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 Obrigado.